Já era tarde Os discípulos desviam ao mar Cumprindo uma obrigação Enquanto eles navegavam Jesus estava em oração Já era quarta vigília da noite Os discípulos estavam no meio do mar De repente o mar se agitou O vento sofreu querendo o barco afundar Sobe no barco Jesus Sobe vem nos ajudar Estamos lhe convidando Porque precisamos O mar atravessar Sobe no barco Jesus Sobe vem nos ajudar Se tu estenderes a mão O mar e o vento Vão se acalmar A noite chegou Nós também estamos em alto mar Em nosso barco Em nosso barco estamos Bem perto de nós Jesus sempre está Quando estamos Destruzados e fracos Jesus sobe no barco O mar e o vento O mar e o vento Sobe vem nos ajudar Sobe vem nos ajudar Se tu estenderes a mão O mar e o vento O mar e o vento Vão se acalmar O mar e o vento Sobe vem nos ajudar O mar e o vento Legenda Adriana Zanotto